Hoje eu debatia muito, o Ivo sabe disso, já cheguei a me alterar algumas vezes, porque eu acredito que o torcedor tem que estar sempre presente, principalmente clássico. Se tem uma coisa que sempre me revoltou, desde a época de torcida organizada, é Fluminense e Bahia, 50 mil pagantes. Como foi o caso em 2017, sul-americano. Fluminense e LDU, o jogo foi 19 e 30. Deu pra praticamente 50 mil pessoas. A Fluminense eliminou o LDU com o gol do Queixo de Itabanco, lá em Quito. E na semana seguinte foi o Fla-Flu. Porra, a torcida não comparece. A mesma torcida que conseguiu razões, conseguiu motivo pra ir pro Maracanã pro jogo 19 e 30, que todo mundo tá saindo do trabalho, num horário muito pior, 8 e meia, 21 horas, não consegue chegar pro Maracanã. É, o Fla-Flu é um caso à parte. O Fla-Flu, infelizmente, eu, por exemplo, se você chegar pra mim, eu não falto jogo nenhum. E já há muito tempo, é assim, mesmo antes de eu estar nessa sequência, desde 2019 que eu tô, e eu vou muito a jogo. E desde 2008 eu viajo, eu vou 80% dos jogos de Fluminense, desde 2008. E antes no Rio de Janeiro tudo, e Fla-Flu não existe faltar. Esse jogo não existe faltar. Se você chegar pra mim, você tem que ir um jogo até morrer, Fla-Flu. Essa rivalidade, teve um jogo uma vez, botaram ingressa sem, a torcida do Flamengo botou ingressa sem reais. Pô, a gente, eu tenho foto nesse jogo. Nós éramos mil, aí a torcida adorou, aí a torcida adorou pra dar desculpa pra não ir. Porque a verdade é a seguinte, tem medo da violência da torcida do Flamengo. Só que eu acho o seguinte. Essa é a verdade. Então a torcida do Flamengo, que já não é, só pra concluir o raciocínio, Miguel. Não, eu falei, mas eu sei que é Miguel. Então, o que que acontece? Não é a torcida do Flamengo lá de trás. A raça rubro-negra, a jovem, aquele pessoal mais humilde que é. Hoje é pipoca com Nutella. Hoje é aquela coisa, né, aquele cenário. É selfie, é turista. Então o torcedor que vai hoje no Maracanã, do Flamengo, inclusive, é diferente. Mas existe a violência fora do estádio. A gente vê jogos aí. Até pessoas que não vão, não entram no estádio. E as pessoas têm medo. E eles são a maioria. É verdade. Então não tem jeito. O pessoal tem medo. Quem não tem experiência, então evitam ir. Pega um jogo desse, ingressa 100 reais em 2016. Cara, aí não vou. Foram mil. Eu falei. Cara, não pode faltar. O que que deu? 3 a 0 Fluminense, gol do bolacha rolando. Cara, eu fiquei terminal no estádio. Terminal. E aquela cara de bunda geral no estádio. E 3 a 0 Fluminense. Quer dizer, foram sacrifícios. Porque é aquela soberba de sempre. É um empafe descomunal. Você estava falando do jogo de 2019. Não, eu estou falando do jogo do bolacha. 3 a 0. A gente tinha 100 mil pessoas no estádio por causa do ingresso de 100 reais. O pessoal não quis ir. Então o torcedor tem esse medo, Ivo. De dia ao jogo, com essa violência. E aí acarreta essa merda. Quando o Fluminense jogou agora com o Flamengo, podendo comprar o meio de campo, jogo decisivo, a torcida foi, comprou e ficou equilibrado no Maracanã. Quando eles têm o mando de campo, eles compram o meio todo. Era isso que eu queria falar com vocês. Vocês não acham que isso mudou um pouco em relação ao Flamengo? Sim. Não, Miguel, rapidinho. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi torcida organizada no Fluminense e você sabe disso. O que a gente sempre reclamava era isso. A torcida do Fluminense não ia para o Maracanã. Só que eu fiquei bastante surpreso e bastante feliz quando eu vi aquela final do Carioca desse ano, no segundo jogo, depois de a gente ter perdido. Os últimos dois anos. Os últimos dois anos. Mas dessa final do ano passado, a gente perdeu de 2 a 0. Ano passado, a gente ganhou. Não, retrasado, a gente ganhou. Não, não. Eu estou falando dessa final agora. Dessa final agora, a gente perdeu o primeiro jogo para os caras de 2 a 0. E eu tinha falado. Não acabou, não. Não acabou, não. Eu falei. Então, mas olha só. O que eu acho, o maneiro é o seguinte. A torcida do Fluminense compareceu. A torcida do Fluminense foi maior do que o do Flamengo naquele jogo. Sim. E a gente deu aquele chocolate, como você diz? No meu aniversário. No meu aniversário, né? Como você diz? No lombo. No lombo eterno. No lombo eterno. A gente deu uma porrada neles, cara. 4 a 1 nos caras. Uma virada histórica. Vai ficar marcado na história do Fluminense. Foi a única vitória, eu acho, que a gente reverteu. A gente não, né? Que numa final, reverteu uma porrada de 2 gols adversos. E não tem uma vitória marcante. Eu não vi nada nunca marcante. Eu nunca vi o Fluminense perder de forma marcante. Foi roubado em 2017. Roubado em 91, expulsou o Pires e o Itaberá. E em 2020 e 2021, um dos dois foi sujo e o outro foi mais ou menos. Eu nunca vi nada. Eu nunca saí do Maracanã destruído. Eu nunca vi o Flamengo. Que vitória. Que coisa épica. Não. Centenário. Dois jogos no Engenhal. 1 a 0 os dois gols do Fred no lombo seco. Ou aquele lombo eterno. Então, não tem jeito. Pega o Fluminense. É creio eterno. Pode ter dinheiro. Pode ter torcida. Pode ter televisão. Pode ter juiz. Pode ter o diabo. Quando vê a camisa tricolor, o papai do outro lado, a perna fica tremendo. O rabo fica preso. Essa que é a verdade. É isso. Não tem o que falar. Entendeu? Com todo respeito. É isso. A presilha fica pesada. Entra borrado. Se usar a Xenical, não adianta nem presilha. Fica que nem um vagalume, né? É o típico carioca. Com todo respeito. Meu pai falava muito isso. Com todo respeito ao ser humano torcedor. Mas a decisão é isso aí. E não adianta vir falar que tem taça, que não sei o que tem a taça. Não me interessa. Quando pega o papai, é creio no lobo. Sempre assim. Pronto. Vai. Nada vai mudar. Ganhar a flaflã é normal. Normal. Vamos perder jogo? Vamos perder. Sempre jogo merda. Ah, o joguinho cocô. Quando tem imponência, quando é pesado, quando o resultado vem pesado, é lobo. E quando a arbitragem não, isso interfere também, né? É, mas aí...